Fala, amores e bonecas, vocês é perigo, bem que dia pra vocês, mais um vídeo bom, galera, hoje eu tô falando de televisão. Nossa, minha moça, tá com fungos, olha aí, fungos no corpo, mano. O carinha tá com touca. Quero mandar um abraço pra minha família, pra meus amigos, pra minha família, pra minha, pra meus avós, pra minhas mãos, pra minha, pra meus pais, pra meus irmãs, pra minha família, pra minha família, pra minha família, pra minha família, tchau.